Adulto ou criança, o importante é ser você Mesmo que seja estranho, seja você Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro Mesmo que seja estranho, seja você Mesmo que seja... Всем привет! Итак, мое путешествие по Бразилиi можно официально открывать, потому что сегодня я начал свой путь с пригорода Сан-Паула в сторону пляжа Там есть города Сан-Винсенте, Сантос и что-то еще Кстати, Сан-Винсенте это вроде как самый первый город на территории Бразилии, который основали выходы с португалий, скорее всего Я еду по офигительной дороге Но она, конечно, не такая офигительная, потому что вот здесь очень много грузовиков И весь трафик это практически грузовики И Сан-Паула находится на возвышенности И поэтому я практически даже не кручу педали в этом участке, потому что я лечу вниз И прикольно, что здесь вот эта дорога есть, а есть еще одна, она идет параллельно Если посмотреть карту, там такое переплетение дорог идет И сразу немножко о моем велосипеде Это Марин Фуаконнерс, известный туринг Я купил его в Киеве за 50 долларов С сумками и багажниками Но я поменял резину, потому что резина, которая на нем, откровенно говно Широкое, медленное и колется Я хотел, конечно, заказать Chain Reaction Schwalbe Marathon Но в итоге я вроде заказывал, но заказ мой как-то обломался Я ждал-ждал, а потом оказалось, что он не придет Я купил уже в последний день, перед выездом, купил Schwalbe Race Range Cruiser Так, посмотрим на 35 ширину, посмотрим, как они себя покажут Надеюсь, минимум проколов и максимум километров У меня есть маленький дрончик DJI Mini 1 Я купил его бушный, чтобы уже, если меня начнут тут грабить В Бразилии, чтобы не жалко было Да и я не умею пользоваться дронами И я только учусь, поэтому нет смысла покупать что-то более серьезное И вот здесь классные дорожки, но я два раза снимал Но могло быть гораздо лучше, потому что я не заснял все эти перипетии дорог Вид один раз вроде был, а вот дорог нет Надеюсь, на верстать упущенное и научиться снимать в других интересных местах Потому что назад подниматься здесь я уже не хочу Ты что-то наполевод Nenhuma doutrina me convence Nenhuma resposta me satisfaz Nem mesmo o tédio me surpreende mais Mas eu sinto que eu tô viva A cada banho de chuva que chega Molhando o meu corpo Nenhum sofrimento me comode Nenhum programa me distrai Eu ouvi promessa O que o povo chegou na piscina Na piscina Na piscina Na piscina Nenhuma lei promigui Nenhuma lei promigui Eu tô exatamente onde fui E aí 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 Eu não tinha tempo, muito tempo não. Velocicidade é difícil. E agora vamos ver. E muito calor, muito calor. E por dia. Eu queria mais antes de chegar. Mas não consegui. Muito péssimo. E o segundo lugar é 2 horas. Então, até que não está. Então, eu não vou ver. Então, eu vou ter um tempo para ficar com 2 horas. E para ficar com o tempo. E eu acho que agora eu vou ficar. Vamos lá, vamos lá. é muito difícil eu já provo me atrapalhar e aqui tem uma zona você pode ver tudo para ir para o pão tudo, eu estive honestamente Por que é isso que eu soube? Eu soube de casa Segui, como alguém pode ir para o outro Eu me sinto Agora eu não me sinto o que ainda não é o que não tem pra sair eu digo ó привет e tudo eu tô zado tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem eu não sei mais eu não vou saber o que é? não sei mas eu oi eu sou o final fui a viagem eu não sei eu fui quando eu fui na minha casa depois de 80 km para a volta do Geligimbo e depois do Geligimbo do Gomelha para um dia morram na nao Então é isso volto na vila Eu vou viajar em dia, no início de doutro, o sombra, eu cheio de após. Vou para o ônibus. Vou para o ônibus, mas eu vou para o ônibus, não vou para o ônibus. Vou para o ônibus, para o ônibus, a dor de uma dor, eu percebi que não sente o som. Eu comecei a ver, que eu tinha que sentir mas na sexta-feira mas na sexta-feira nada, 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 nada nem sabor eu até mesmo limão e não tinha razão Covid mas mas testemunhas tudo 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 é tudo eu fiz tudo 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 Eu fiz apenas um pouco de altura, e talvez um parâmetro não cheguei, ainda não cheguei, ainda não cheguei 175 Eu simplesmente não consigo, eu não consigo mesmo Eu estava lendo mesmo para ir em vodas, então eu já fiz em vodas Então, eu não sei, como eu vou deixar, até não consigo ir mais Então, eu ainda estou aqui aqui em cima de mim tem alguma coisa de água e eu escolhi radicalidade de um jeito para o estúdio eu não sei o que está em lujo e onde está a água mas agora é mais fácil Talvez, não sei que eu estou fazendo prêmio de qualquer coisa, eu ainda 5 anos atrás fizemos. Mais uns 50 metros, o que eu fiz. Até que eu não vi, agora eu cheguei aqui e me... Eu estou aqui aqui e... Eu vou falar, tipo, e vai conversar. tem alguma ajuda ele me diz que é difícil mas eu vou fazer isso mesmo eu vou fazer isso o telefone do fogo sempre está e tudo duas polos terminam uma na ponte e duas na ponte isso significa que eu vou para baixo enfim, esses 4 km 3, talvez, e 351 um pouco mais um pouco passei eu vou agora vou agora ir vou então vou agora vou agora vai vou agora vai aqui é o raflã aqui é o cara de moto e decidiu fazer um selfie mas por que não olha aqui, é um pão é eu é minha aqui é uma pedra aqui é uma pedra um fashback em Malaizia, Admirats, 4 anos atrás, eu estive lá no depósio, na verificação, eu encarregava-se, superassem e a câmera foi certa. A mesma, mas outra, a ela e a de vitória, eu não posso mas, eu me convidia, eu meia acertar em 1,5 m de depósio de verificação. Então, eu não meiaia ainda. Eu acho que é muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu só senti-me como em filme Tupo e Tupê. Quando o autobús com a menina se torna, eles dizem assim, não, tem muito caros. Eu subiço na esse tipo, e aqui está uma машina e quatro caras, todas como na poteca, troninha e gordinha. Eles dizem assim, vocês podem fotografar vocês? e eu falei, sim, eu vou fotografar um pouco mas depois eu pedi me fotografar e depois eu fiz um Instagram O que é a situação seguinte? O que é o dia? 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 O que é? 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 se eu acolhe eu acolhe, acolhe com o som, mas se que não fornecer, não sei exatamente onde, e eu não consigo acolhe, não consigo encontrar o truco, então eu não consigo adicionar essa ação. Eu preciso de onde-to, srátil, se fornecer em seguida. Também a penha de baixo, por que está ali, o autobús está ali, mas a música me diz. Eu falei com ela um pouco, mas eu não falo em portugais, ela fala-se-cara, fala-se-cara. Agora está o mesmo lugar do Jarei, o Batuba. É um péssimo, é claro, o péssimo. E aí, depois de 80 km, o que foi o posto, mas agora é 3 horas de dia. E eu até antes, até o dia, até o dia, até o dia, até o dia, até o dia. Eu já já estivei em 7 de setembro. Eu, talvez, tento já estaria em cedo, porque tem motivação de se noção. Tudo isso não em paladras, mas em prestar. Então, hoje 4 de fevereiro, meu 5 de dia em puro. Quanto eu não sei, então quando não tem lugar onde eu, não tem motivação de se espetar. E eu estive em cedo, já está, aqui, com um árvore com um árvore. Com um árvore com um bora de bora. Agora eu vou misturar com a palco. Aqui são os péssos. Eu já fiz com os péssos. Eu já fiz com os péssos. E agora, eu vou misturar. E isso... Muito bem. Não é muito bem, mas... É muito bom. É muito bom. E semelhante não há mais. Um pouco mais de uma calça. Olha, olha. Isso é super! E aqui, foram grandes. Mas na terra eles já estavam olhando. A árvore eu não me deixei. Mas isso é super! E aqui, se tornou um furo. aqui dentro é tipo de árvore muito bem muito bem não muito mas muito bem como como um fulgura como um fulgura é um fulgura aqui é um fulgura onde eu vou fazer aqui 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 não é só uma eléctro-estação, mas uma eléctro-estação eu espero que com esses plodos tudo bem, porque eu quase que todos eles съem aqui todos os autobus estão indo na excursão, tem o café, o wi-fi, o museu mas eu não vou para ir, porque é um pouco muito mais rápido aqui podemos mostrar a natureza, aqui é bambuc понятно, que o Brasil é grande e ela é muito grande já estou em 100 quilômetros a partir de janeiro, bul senso Eu vou colocar aqui em palatão. Eu vou colocar aqui. Mas não aqui. Eu vou colocar aqui em KinoTrip20. Eu vou colocar aqui em KinoTrip20. Eles ainda não são mais velhos. Mas, pode comer. E, por favor, não é. Não, não é. E já foram passadas. Um dia já foram feitas. Tem algum lugar na beijão. na londonha. Não é uma alergia na fruta. É, скорее всего, só uma consequência de solvete. Até que nunca nunca antes não houve. Um dia que eu passei sem ferramentas, mas não me ajudou. É só porque a água em ferramentas em ferramentas. E assim, eu quero fazer um experimento. Em ferramentas. Aqui eu coloquei um pacote. E vamos ver. Agora é muito bom, claro, mas o sol está em ferramentas, mas o sol está em ferramentas. E os solucionais não vão aparecer. Mas vamos ver se eu vou beber um chá assim. Só por hoje não vou tomar minha dose de você. Cansei de chorar feridas que não se fecham, não se curam. E essa abstinência uma hora vai passar. Tchau. Tchau.